O cidadão espanhol de 63 anos que continua desaparecido na Alpofeira de Castelo de Bode já tinha tentado atravessar o rio Zezer de Abrantes para tomar na última quarta-feira. O homem que estava de férias na localidade de Cabeça Ruiva era um nadador experiente e gostava de testar os limites, de tal forma que conseguiu mesmo, ao final da tarde desta quinta, ultrapassar cerca de 500 metros e chegar às margens na Bantinas. Depois, referem testemunhas à reportagem da Hertz que esteve no local, só há registro para o seu regresso à água no intuito de voltar para a Cabeça Ruiva. Só que não mais foi visto. Maria Dulce, pescadora profissional, conhece aquela zona da Alpofeira como Poucos e a explicou aquilo que aconteceu. Alguém que tentava atravessar de margem para margem. E no percurso, portanto, foi à margem de lá, descansou um bocadinho. Quando voltou, as pessoas que estavam aqui a não tomar banho, deram por desaparecimento do senhor. Ninguém ouviu a pedir socorro, nem nada que se parecesse? Não, não. Pelas informações que nós chegámos, quando chegámos aqui, tivemos, não houve manifestação do senhor em que me estava atrapalhado ou essas coisas. Nós chegámos aqui por cerca das seis horas, que vínhamos da pesca, e houve alguém que se chegou a nós e perguntou-nos se era normal de uma margem à horta demorar uma hora. O meu marido, como nós conhecemos o Rio muito bem, disse que não. Então, vou no barco e foi na zona que as pessoas indicaram ver se encontrava o senhor. Mas os resultados foram... Até agora não há resultados. E dizia-me ainda há pouco que ontem foi um dia de muito movimento. Sim, sim. Ontem foi um dia que aqui na zona onde nós nos encontramos, foi um dia de muito movimento. Não me lembro bem este ano, nem o ano passado, de haver tanto movimento de motos de água e barcos. Foi muito, muito, muito complicado ontem. Pelo o seu conhecimento que tem aqui desta zona, pelo o seu conhecimento que tem do rio, não vê grandes hipóteses nesta procura? Não, não vejo grandes resultados. E penso que a família vai-se ter que conformar, pelo menos o senhor já não convida, já não se encontra. E tenho algumas dúvidas que os mergulhadores odeiam com o senhor, porque isto é uma zona muito larga de água, tem umas margens muito largas e ele podia ter ido para baixo. E pronto, penso que não há nada a fazer. O senhor em causa, apesar de não ser daqui, era uma presença habitual? Sim, sim. E uma boa pessoa, portanto, lidámos com ele. O senhor era o senhor Julián. Portanto, tinha uma falecida esposa em dezembro, viveu de férias com a filha, a filha tinha a balada há três dias e fazia sempre, todos os anos, mesmo quando a esposa era viva, fazia este percurso. Mas iam só até metade da barragem, até metade da margem. Não faziam tudo até ao fim. Ontem, não sei, por cante ontem, ele já tinha tentado fazer a travessia, mas voltou para trás. Ontem foi, pronto, não sei o que é que passou pela cabeça do senhor, e foi até à margem, concluiu o percurso. Quando voltou para vir para a margem onde nós estávamos, já na ideia do milho. Tchau, 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 tchau.